Música 2018 é um ano muito especial para nós. A Missão Moçambique, mantida pelo claretiano Rede de Educação, completa 10 anos, levando saúde, educação, informação e contribuindo com o desenvolvimento de um país que vive abaixo da linha da pobreza. Uma das formas de contribuir é vestir a causa através da compra da camiseta da Missão. A novidade este ano é a parceria inédita entre o claretiano e a Faculdade de Moda e Design de Dubai, que abraçou a ideia e lançou o desafio para os seus alunos, produzir a estampa do modelo 2018. Foi muito gratificante poder intermediar esse projeto entre o claretiano e a Faculdade de Fashion e Design de Dubai, porque nós estamos falando de instituições de ensino diferentes, culturas diferentes, pessoas de diversos países, todas trabalhando em prol de uma causa em comum, ajudar o próximo, ajudar as pessoas da Missão Moçambique que tanto precisam de nossa ajuda. Foram mais de 15 sugestões e 3 foram selecionadas pelo claretiano para compor os itens da coleção. Confira o processo de criação dos designs escolhidos. Olá, meu nome é Malika, eu sou da Rússia e estou estudando o Bachelor de Design de Fashion. Então, no outro dia, nós fomos pedidos de criar um design que descreve a África ou representa-lo de uma maneira. Então, minha inspiração foi a tribal masks que eu vi em Global Village. Eu decidi usar uma das masks que acusou a minha atenção e incorporar o bonito africano afro, que deu um significado mais profundo e explanação para o meu design. Eu também decidi adicionar detalhes com mensagens e mensagens que descreve a África em uma maneira, como paz, beleza, independência, liberdade e força. Obrigado e espero que você gostou do meu design. Olá, meu nome é Jesus Silva e eu sou da U.S. E agora eu estou estudando para receber meu Bachelor de Fashion Design na Colégio de Fashion Design em Dubai. E quando a oportunidade foi levado para mim em relação ao africano t-shirt competição, eu estava ansiedade porque eu sempre considero africano como o criador de vida, como a nossa mãe. Então, eu tomo inspiration para o que os maiores animais do mundo come do africano e como poderoso o povo e como poderoso e como orgulho eles são do seu país. Então, eu tomo um grande africano t-shirt competição com o africano t-shirt competição. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu design e obrigado. Eu sou Dina, eu estou estudando o design de Fashion Design. Quando eu estava pensando no t-shirt competição com o mozambique t-shirt competição, eu me inspirou pela beleza e a vida da África. E eu decidi ilustrar um dos animais mais impressionantes e amizados, o africano t-shirt. O meu t-shirt mostra a vida da vida da África e a vida da África. Obrigado por escolher o meu design. O projeto foi tão bem aceito que foi adicionado ao currículo do curso. O CFD é um colégio de moda completamente acreditado, localizado em Dubai, oferecendo um diploma e dois programas de bachiller em design de moda e em gestão de negócios de moda. O currículo é um excelente blend de conhecimento teoretical de somente, suportado por projetos inovativos e práticos práticos. Aqui no CFD, os alunos são encorajados a melhorar a sua criatividade e a conquistar o seu potencial. O nosso grupo cultural e diversa de estudantes é ativo envolvido em todos os aspectos da indústria de moda na U.A. de forma de moda de moda, para os eventos de moda, para os eventos de competições e para os projetos comunitários. O CFD é extremamente orguloso de estar partindo com a Clara Tiano sobre esse projeto muito importante no Mozambique. Nós também cremos em promover a educação e melhorar a saúde e a bem-estar. Nosso alunos foram muito animados para desenvolver designs para essa iniciativa. Nosso professor de design de fashion adicionou esse projeto no currículo e encorajou os alunos a trabalhar hard para produzir gráficos inovativos e criativos. Eu tenho certeza que vocês vão concordar que os desenhos ganhados são incríveis. E para nossa surpresa, a faculdade também conta com uma brasileira no staff. Olá a todos do grupo Claretiano do Brasil. Nós, The College of Fashion and Design Dubai, estamos super felizes em poder fazer parte dessa parceria maravilhosa com o Projeto Moçambique. Nós esperamos que vocês tenham ficado felizes com os designs enviados dos nossos alunos e esperamos um dia a visita de vocês aqui. Obrigada. Adquira os produtos da Missão Moçambique. Ajude! Faz bem, fazer bem! Amém!